Oi, meu nome é Clara e seja bem-vindo ao serviço de representação. O que você faria se você ganhasse o poder de voltar no tempo? Usaria ele em benefício próprio, mudando o que as pessoas pensam de você? Ou então usaria ele para salvar vidas e proteger aqueles que são próximos a você? Ou ainda, você saberia as implicações que um tipo de poder desse vai te trazer? São esses questionamentos que nos são dados no jogo Life is Strange, onde a gente conhece a Max, que é aí uma garota saindo da adolescência, entrando na vida adulta e que, além de lidar com todos os problemas que esse período do tempo tem para trazer para a gente, também descobre que pode voltar no tempo. Será que a Max vai ter maturidade suficiente para lidar com esse poder? Será que ela vai fazer as coisas certas? E o que é certo? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo um pouquinho. Sair da adolescência e entrar na vida adulta pode ser algo bem assustador. Se você faz isso longe de casa, em uma escola nova, sofrendo a pressão de ter que decidir o que você quer para o seu futuro, ou pelo menos para boa parte dele, cercada de pessoas esnobes, egoístas e egocêntricas, isso pode se tornar muito, muito, muito mais difícil. E é assim que a gente encontra o nosso protagonista de hoje, que é a Max Calfield. A Max, ela é uma hipster toda diferentona, com gostos diferentões, às vezes um pouco duvidosos, e que é um prodígio na fotografia. Durante uma de suas aulas de fotografia, ela tem uma espécie de visão. Um enorme furacão está indo em direção à cidade onde ela está morando, e ameaça destruir tudo e matar todo mundo que está nessa cidade. Assim que ela acorda dessa visão, ela descobre que ela tem o poder de voltar no tempo. Esse ato de voltar no tempo é dado o nome de Rewind em inglês, e seria rebobinar em português, só que eu acho que é um termo muito feio, e a gente precisa deixar só como voltar no tempo. Max nasceu e passou boa parte da vida dela em Arcadia Bay, que é a cidade onde se passa toda essa história. Ela escolheu voltar pra lá porque a Academia Blackwell, que é onde ela está fazendo faculdade, tem um dos melhores programas de fotografia do país, e também o super incrível, super talentoso, super isso e aquilo maravilhoso, o Mark Jefferson, que é o professor de fotografia dela. O jogo se inicia logo depois da série de 18 anos da Max, e a gente vê uma garota que está tentando, mesmo que desajeitadamente às vezes, se encaixar e ser quem ela é e fazer amigos sem ter maiores problemas. O problema é que a vida não funciona assim, e a vida da Max é muito estranha, e tudo vira de cabeça pra baixo com esse poder que ela tem de voltar no tempo. Logo depois de descobrir que tem esse poder de voltar no tempo, a Max vê uma garota sendo assassinada no banheiro do seu colégio, e sem dúvida nenhuma ela volta no tempo pra salvar a vida dessa garota, e aí ela começa a se questionar por que ela, por que ela tem esse poder, e por que esse poder? O jogo inteiro é cheio de monólogos da Max, porque a gente tá controlando ela, então a gente tá meio que dentro da cabeça dela. Então ela ouve a gente falando consigo mesma, e se questionando todas essas coisas o tempo inteiro, e comentando as coisas da vida dela, e assim a gente vai descobrindo quem é a Max. E o que faz a gente se identificar tanto com a Max, é porque ela é uma pessoa super normal, super normal. Ela não fica achando que ela precisa ser ovacionada, que ela é uma super heroína só porque ela tem esse poder. Na verdade ela mantém isso em certeza de quase todo mundo, e como somos nós que controlamos a Max, a gente pode fazer pequenas ações, boas ou ruins, sem que ninguém saiba que é a gente. Quando eu digo a gente, eu digo nós, tipo eu, jogador, e Max, personagem, entendeu? Mesmo tendo gostos diferentes e sendo hipster, ela ainda consegue se camuflar, porque ela é uma garota de cabelo castanho, pequenininha, super normal, que não é super bonita, não tá dentro de um padrão de beleza, só tem os olhos azuis, mas isso indifica muita coisa. O fato da Max ser insegura em relação ao seu talento e ter dúvidas em relação ao seu futuro conversa muito com a realidade dos jovens adultos de hoje em dia. O jogo não é sobre uma garota que pode voltar no tempo, é sobre uma garota comum, que tem inseguranças, que tem medos, que tem incertezas, que tem sonhos, que tem vontades, e que tem o poder de voltar no tempo. Além da própria personalidade da Max, as situações que ela vive no dia a dia dela são muito reais. Tem amiga que está passando por problemas de relacionamento, tem uma outra amiga que está sofrendo a sede moral de um adulto, tem a garota rica e esnobe dentro do colégio, que fica sendo chata com todo mundo sem o menor motivo, tem o garoto que é riquíssimo e acha que manda em todo mundo por isso. Aí tem o interesse amoroso, que faz de tudo e mais um pouco para tentar conquistar a pessoa de quem ele está gostando, e tem também a nossa melhor amiga. Tudo isso combinado num cenário de colégio e faculdade, onde existe estresse de estudo e pressão pelo futuro, não é muito difícil descobrir por que o jogo fez tanto sucesso junto dos jogadores e de pessoas que não jogavam, mas que acompanharam gameplays no YouTube. A Max é muito real, é muito crível, é muito diferente de vários protagonistas de jogos que não estão ali para gerar empatia com você. Na verdade, são para ser algo além do ser humano. Apesar de não necessariamente a gente precisar que todos os personagens protagonistas sejam normais e ok, isso é um fator muito importante dentro de alguns nichos de jogadores e é muito frequente também em jogos indie. Além disso, a gente tem dicas de que a Max pode ser bissexual. Seu envolvimento amoroso com um colega chamado Warren não é chato e nem forçado. Na verdade, ele é baseado em gostos em comum que os dois personagens têm. Tá, tudo bem, nem sempre esse interesse é recíproco, mas como a gente tem o poder de controlar as ações da Max, a gente pode ser gentil com ele, pode ser um completo idiota com o Warren ou até dar pequenas esperanças para ele ou retribuir essa afeição de alguma forma. De vez em quando, logo no primeiro episódio, a Max fica se perguntando por que o Warren não está com uma colega dela, que é a Stella. Os dois gostam muito de ciência e são super nerds, assim, nessa área do conhecimento. E ela fica, por que ele não está com ela? Hum, por que será? Eles seriam tão legais juntos. O jogo também dá para a gente muitas esperanças de um relacionamento entre a Max e a Chloe, que é a melhor amiga dela, de quem eu vou falar um pouquinho melhor mais na frente do vídeo. No começo, eu fiquei com medo de ser um queerbaiting, só que o jogo não ficou só na insinuação, tá? Já vou avisando logo isso para vocês. Não fica só na insinuação. A relação das duas é bastante nostálgica e recheada de perigo, sério. Boa parte desses problemas são relacionados ao comportamento da Chloe, mas isso não significa que o relacionamento delas, as amizades, elas deixem para ficar em segundo plano e seja mal desenvolvido. Pelo contrário. A cada episódio do jogo, porque ele divide em episódios, a gente vê essa amizade, essa relação ficando cada vez mais forte e mais intensa. Agora que eu já falei bastante da Max para vocês, eu preciso falar da Chloe. Eu quero tratar essa personagem com muito cuidado e com muita delicadeza, porque ela é muito mais do que o estereótipo de garota rebelde e de adolescente problemático. Na verdade, essa leitura de garota rebelde e de adolescente revoltado é uma leitura muito superficial da personagem, porque a gente descobre coisas da história da Chloe que explicam para a gente o motivo dela ser do jeito que ela é. E, gente, não é só para chamar a atenção, não, como muita gente acha nesses casos. A Chloe perdeu o pai muito jovem, o que por si só já é um golpe muito grande na vida de muita gente. E no caso dela, é um pouco pior, porque ela era muito apegada ao pai, os dois eram muito próximos, e fica meio implícito que ela sempre preferiu mais o pai do que a mãe. E logo depois dessa perda do pai, ela também perde a Max, porque a Max precisa se mudar para Seattle, sair de Arcadia Bay para ir para Seattle com os pais, que ela não pode fazer nada sobre, e a Max simplesmente passa cinco anos sem falar, sem dar um telefonema, sem mandar um e-mail, sem mandar uma carta para a melhor amiga. E elas eram muito próximas, elas sempre foram muito próximas. Quando a gente vai na casa da Chloe, a gente vê várias lembranças muito nostálgicas que deixam a Max se perguntando o que teria acontecido se ela não tivesse saído de Arcadia Bay, se a Chloe talvez fosse uma pessoa diferente, se isso não tivesse acontecido. Obviamente que a vida da Chloe é uma bagunça, e não é só isso, não para por aí. A Joyce, a mãe da Chloe, casa com um cara que é um veterano de guerra, que é o David. Depois da guerra, o David ficou meio paranoico com a questão de segurança, e ele acha que o tempo todo tem gente tramando alguma coisa, tem gente boluando algum plano para fazer alguma coisa terrível, e ele fica nessa paranoia, nessa apiração, o jogo inteiro. E é meio óbvio que ele acredita o tempo todo que a Chloe também está metida em esquemas ilegais, que possam ser ruins para a segurança dela. Não que ela não esteja, mas do jeito que ele trata, parece que ela está sendo um terrorista que vai, sei lá, destruir e matar a vida de 200 mil pessoas. Ele é extremamente abusivo com a filha adotiva, ele é super grosseiro, super estúpido, super intimidador com ela, e ele extrapola a barreira da super proteção para algo que é quase uma mania de perseguição com a garota. E a gente tende a entender que ele não gosta muito da Chloe, que ele só atura ela por conta da Joyce, e ele fica tentando fazer a política da boa vizinhança, apesar dele que ele não conseguir, porque ele é um escroto na maioria do tempo. E por mais que a esposa dele fique pedindo para ele, para ele não ser tão rígido com a filha, ele extrapola esses limites sempre, ele bate na Chloe diversas vezes durante o jogo. Porém, como a nossa querida Chloe veio à Terra para sofrer, é tipo a polishop do sofrimento, tem mais uma coisa que aconteceu com ela. Logo depois de a mãe casar, ela fez amizade com uma garota chamada Rachel Amber. A Rachel era super bonita, estudava na Blackwell também junto com a Chloe, e de repente ela sumiu. Assim, do nada, sumiu, desapareceu. É dito que os pais da Rachel, eles acreditam que a filha teria fugido, enquanto que a Chloe prega cartazes de pessoas desaparecidas desesperadamente por Arcadia Bay, porque ela tem certeza de que ia acontecer alguma coisa com a Rachel. Porque a Rachel não mandou mensagem, a Rachel não avisou nada, ela simplesmente desapareceu. Como a gente só vê o lado da Chloe, a gente não tem muito bem como definir o caráter da Rachel, e isso não faz muita diferença dentro do jogo, de fato. Mas a gente é levado a acreditar que a Rachel era uma garota comum, que tinha problemas como todo mundo, que tinha desavenças como todo mundo dentro da escola, e era isso. Ela só era a melhor amiga da Chloe, e uma pessoa que a Chloe sentiu muito a partida. Um dos motivos pelos quais os pais da Rachel acreditam que ela fugiu e não que ela sumiu, que ela está desaparecida, é que um dos planos que a Chloe tinha com ela era ir para Los Angeles, porque a Rachel queria muito ser atriz, modelo, que ela era uma garota muito bonita. Eles acham que foi isso que aconteceu, principalmente depois que a Rachel afirma que ela encontrou alguém que mudou a vida dela. Só que a Chloe não acredita nisso, porque o plano é que elas fossem juntas, e ela estava até juntando dinheiro para que isso acontecesse. Então, a gente tem essa questão aí do desaparecimento da Rachel rondando a gente o tempo todo dentro do jogo. Depois de tudo isso, eu pergunto para vocês, quem conseguiria se manter são depois de tantas perdas? Chloe é uma adolescente, e ela perdeu muita gente, muito rápido, de maneira muito brusca, muito bruta às vezes, porque o pai morreu em um acidente de carro, ele não faleceu de causas naturais. Então foi de repente, de repente ela se via sozinha, e adolescente não tem estrutura emocional, estrutura psicológica para aguentar esse tipo de coisa. Na verdade, ninguém tem estrutura para aguentar tantas percas uma seguida da outra, só que com adolescente é muito pior, porque a nossa personalidade não está formada direito, as nossas emoções são muito instáveis, e, obviamente, a gente não tem essa questão emocional para se amparar e para resolver esses problemas sem ficar achando que a vida é horrível e que a vida está contra a gente. A própria mãe da Chloe, em algum momento do jogo, afirma que a Chloe escolheu ter raiva da morte do pai. Mas como eu já falei para vocês, foi muita coisa que aconteceu na vida dela, não foi só o pai ter morrido, foi o pai ter morrido, a melhor amiga ter se mudado, a mãe ter casado com um cara super abusivo, tem também a questão da Rachel ter sumido. Então tudo isso culmina com o fato da Chloe não conseguir se sentir bem. Então ela externa a confusão, a angústia que ela tem dentro dela, obviamente nas roupas, no jeito que ela age, como ela fala, nos perigos que ela se mete. Agora vou fazer uma menção honrosa à Kate. A Kate, logo que você vê ela no jogo, você percebe que ela não está bem. Você vê que tem alguma coisa errada acontecendo, você vê ela sofrendo bullying pesado e sério, várias vezes durante o jogo, de maneira recorrente. E a gente descobre que, meio que por fofoca, que alguém gravou ela em uma festa, ficando com várias pessoas, uma seguida da outra, e jogou isso na internet. E depois disso, a vida da Kate vira um inferno. Só que você, conforme vai conhecendo ela, você percebe que ela não seria capaz de fazer esse tipo de coisa. E ela mesmo admite que ela não sabe o que aconteceu naquela noite. Que ela bebeu uma taça de vinho, água e foi só. O que leva a gente a acreditar, e a descobrir depois, que ela foi drogada. E que, na verdade, ela ficou com essas pessoas porque ela não tinha controle de si mesma. Ou seja, ela sofreu abuso sexual do mesmo jeito, porque ela não queria, ela não sabia o que ela estava fazendo. e isso se torna um trauma na vida dela. E ela recebe cartas dos pais, ela recebe repúdio da família, afirmando que ela levou desgraça à família dela. E a gente vê que é algo que afeta muito ela, principalmente porque ela é uma menina cristã, que leva a religião dela muito a sério e que tem nessa religião um modelo de comportamento do qual ela deve seguir. Por conta de toda essa confusão, ela começa a ser moralmente assediada pelo David, que é o pai da Chloe. O David acredita fielmente que ela está dentro do clube do Vortex, que é um clube aí muito louco dentro da faculdade, que a galera usa droga e fica muito louca e faz muitas festas. E ela não faz parte desse grupo e ele acha que ela faz porque ele viu o vídeo dela online. Olha isso, olha que merda. Olha que humilhação. E ele fica acusando ela o tempo todo, ele fica acuando ela o tempo todo. A gente, inclusive, tem uma cena em que a gente pode salvar a Kate desse assédio e essa situação fica cada vez mais difícil e mais pesada para ela e ela decide da pior forma possível acabar com isso. Ou seja, suicídio. Essa questão do loot que me é levada tão a sério na série que a URL do site onde, teoricamente, o vídeo da Kate estava hospedado, ela existe na vida real. Mas ele levanta a discussão o que cacete você quer ver um vídeo onde uma menina foi drogada e sexualmente abusada diversas vezes por diversas pessoas porque ela não queria aquilo, ela não sabia o que estava acontecendo. É um videogame, mas faz a gente se lembrar que isso acontece todo dia com mulheres do nosso lado, com nossas amigas, com as nossas primas, com as nossas ex-namoradas, com as nossas tias. Todas as mulheres estão sujeitas a sofrer esse tipo de coisa. Então a gente acha que esse tipo de coisa acontece no jogo porque uma garota super chata, super riquinha e esnobe resolveu pegar no pé de uma menina que ela acha que é ridícula. A intenção primordial desse tipo de coisa, ou seja, publicar um vídeo íntimo de uma mulher ou gravar uma mulher que está fora de si e cometendo atos sexuais que ela não gostaria de cometer em sã consciência e publicar eles é machucar essa pessoa, é destruir essa pessoa, é fazer com que essa pessoa se sinta mal. É literalmente fazer com que ela não tenha volta, é machucar alguém sem que essa pessoa tenha chance de cura. E agora, depois de falar sobre todos esses personagens, eu preciso falar sobre o jogo porque também é isso que a gente vai no serviço de representação. Life is Strange foi lançado em 2015, separado em cinco capítulos, lançado entre os meses de janeiro e outubro daquele ano. Ele é produzido pela Don't Nod e publicado pela Square Enix. Ele foi lançado para todas as plataformas, menos as plataformas da Nintendo, e, se eu não me engano, o primeiro capítulo fica de graça o tempo todo na Steam para você baixar. Se você tiver Steam, você pode ir lá baixar. Ele é um jogo de storytelling interativo, ou seja, o ambiente e as situações se moldam de acordo com as atitudes que você tem dentro do jogo. Dependendo do que você fala, dependendo do que você faz, o ambiente se adapta a isso e a história é contada assim, se adaptando ao que você decide fazer. Como um jogo de escolha e consequência, todas as suas ações têm uma resposta, seja ela curta ou a longo prazo. Ou seja, é muito bom você pensar muito bem antes de tomar uma atitude ou ela pode se voltar contra você no decorrer do jogo. E isso é sério. Além disso, existem pequenas sidequests que são missões paralelas à missão principal, que é você seguir o dia a dia da Max, que são basicamente você fotografar cenários ou pequenas coisas que estão acontecendo ali ao redor da Max. Então, por isso, você precisa explorar muitos cantos, você precisa procurar as coisas ali ao redor dela e isso é um jeito muito legal de explorar todo aquele terreno e aquele território que foi dado pra gente em Arcadia Bay. O ato de voltar no tempo pode ser muito útil em algumas vezes para resolver puzzles e problemas e também para descobrir coisas, para conseguir respostas específicas dos personagens ou até para mudar o que o personagem pensa de você repetindo ou refazendo a sua resposta para alguma pergunta que ele te fez. As texturas do jogo foram feitas todas à mão, o que dá a ele uma estética muito única e muito diferente de qualquer coisa que você já viu. Mas isso não impede que os gráficos sejam um pouco zoados e meio estranhos. Por exemplo, as bocas elas não acompanham as falas e a linguagem corporal ela não bate muito bem com toda a situação que está acontecendo ali naquele momento às vezes. E eu recomendo sinceramente que você jogue com o controle se você for jogar no computador porque o mouse vai atrapalhar a sua vida principalmente para quem não está acostumado a usar o sistema WASD de tecla mais o mouse. Então vai de controle se você for no computador. Life is Trends já ganhou vários prêmios e vou ter que ler eles para vocês porque eu não vou lembrar de cabeça. Entre eles a performance do ano no Golden Joystick Awards pela interpretação da Ashley Burch com o Chloe. O episódio 1 ganhou os prêmios de melhor aventura e melhor jogo original no Global Game Awards e também ganhou na categoria Games for a Change no The Game Awards em 2015 entre outros prêmios e entre outras nomeações que o jogo também tem. A Don't Nod afirmou no diário de desenvolvimento chamado A New Beginning que todas as possíveis empresas que poderiam publicar o jogo elas queriam que o protagonista fosse um homem a exceção foi a Square Enix e vários nomes antes de Life is Strange foram cogitados para o jogo inclusive o What If só que o What If foi deixado de lado por conta de um filme lançado pelo Daniel Radcliffe em 2013 e 2014 que tem o mesmo nome e as pessoas não queriam associar as duas obras. A equipe de produção viajou até o noroeste dos Estados Unidos para fazer a pesquisa de campo e descobrir como eles poderiam construir os cenários e deixar ele da maneira mais nostálgica e mais outonal possível. Eles tiraram fotos olharam os jornais locais para ter ideia de como fazê-los e inclusive quando eles precisavam de alguma consulta eles iam no Wall Street View lá na área na região na cidade que eles visitaram para ter certeza que eles estavam fazendo a coisa certa para ter certeza que estava tudo ficando muito bom e muito bonito. O jogo poderia ter tido oito episódios segundo consta no código-fonte. O código-fonte é a base do jogo é onde o jogo foi programado e é onde tudo que acontece no jogo está ali escrito. Só que pelo visto a empresa preferiu deixar o jogo curtinho e bem fechado. O diretor artístico do jogo chamado Michael Koch afirmou em uma entrevista que eles fizeram de propósito os estereótipos e clichês de adolescentes dentro da faculdade porque eles queriam construir uma história em cima desses personagens depois desconstruir desses personagens e subvertê-los a cada episódio que passava. Ele afirmou que isso foi feito porque eles queriam mexer com essa ideia de clichês que são muito usados em novelas em histórias que se referem à faculdade e a essa época da vida das pessoas. E a todo o drama que está envolvido nessa época da vida. A dubladora da Chloe a Ashley Birch ela audicionou tanto para a Chloe quanto para a Max mas os produtores acabaram escolhendo ela às cegas depois que eles ouviram a gravação que ela fez para a Chloe. No final do episódio 4 nos créditos especiais em vez de estar escrito a Obrigado por jogar está escrito Obrigado por chorar porque essa empresa adorou destruir os nossos corações não é mesmo? E também existe muito conteúdo do jogo que foi descartado conteúdo pronto que envolve áudios textos e até vídeos apresentando Arcade AB e apresentando a Academia Blackwell para a gente. E definitivamente para terminar uma das coisas mais legais desse jogo é a trilha sonora. Ela não é megalomaníaca super cheia de orquestras e arranjos muito loucos como a gente vê por exemplo em Final Fantasy e jogos do gênero pelo contrário ela é cheia de música indie que inclusive é licenciada para o jogo e que tem influência de folk moderno e é um negócio tão gostoso de ouvir que às vezes eu paro o que eu estou fazendo no jogo só para ouvir a trilha sonora porque são umas músicas que são tão gostosinhas que combinam tanto com o jogo com a situação com aquele ambiente ali que você fica às vezes só querendo admirar tudo o conjunto da obra enfim pelo menos eu eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de curtir compartilhar você pode comentar ali embaixo trocar comigo ideias sobre o jogo você pode se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito se você conheceu o canal por esse vídeo e eu agradeço a sua visualização e até o próximo tchau tchau